Fala rapaziada, tudo bem? Jefferson Albuquerque do Centro de Treinamento Polibox. Vocês já repararam algumas vezes que depois que se entrega o carro para o cliente no pós-polimento, aquele carro que parece estar perfeito, vai passando o tempo e ele vai começando a aparecer marcas? Essas marcas são chamadas de hologramas ou marcas de boina. Só que durante o processo, o profissional que estava executando não conseguiu enxergar isso. E o cliente se pergunta por que isso aconteceu, por que essas marcas apareceram. Bem, você pode evitar que isso aconteça. Como que você pode fazer isso? Inspecionando o seu polimento a cada uma das etapas que você for realizando. Como que você poderá fazê-lo? Utilizando o IPA, o revelador de hologramas. Aqui nós temos o Lai 36 da Alcance Química. Em sua composição química, tem álcool isopropílico, água destilada e tensoativos de limpeza, que farão com que vocês consigam limpar e desegundurar mais profundamente a peça. Como que esse produto é utilizado? Depois de cada etapa do polimento, você vai borrifar um pouco desse produto no pano e vai passar ele na superfície. E por que é tão necessário utilizar esse produto? Os compostos polidores, em sua maioria, deixam resíduos na peça. Esses resíduos acabam escondendo alguns defeitos, o que nós chamamos de mascaramento. Esse mascaramento, caso não seja utilizado o IPA, vai sendo sobreposto em cada uma das etapas e também pela proteção que é aplicada. O que resulta a isso? Depois de um tempo, se a pessoa não executou o polimento da forma correta, aparecem as marcas de holograma e também as marcas de boina. Para que isso não aconteça no seu processo, você deve se certificar, inspecionar entre cada uma das etapas para que você saiba se existem ou não defeitos gerados através do polimento. Para isso, você vai utilizar o IPA, aqui no caso, o Lai 36 da Alcance Química. Cada vez que você for utilizar esse produto, é interessante saber que ele não pode ser aplicado quando a peça estiver muito quente. Evitar borrifar diretamente em cima dela para que ele não evapore de maneira rápida, perdendo assim a sua eficiência. Por isso, nós recomendamos que você aplique ele no pano, espalhe na peça e com outro pano seco, você vá removendo o resíduo do IPA. Lembrando, toda vez que você for aplicar uma proteção, principalmente os vitrificadores, é essencial que você execute a inspeção com o IPA antes de aplicar o vitrificador. Para que você limpe todo o resíduo da peça, deixando assim as microcavidades dos vernizes livres para que os produtos de proteção, principalmente os vitrificadores, ancorem da maneira correta. Tudo bem, pessoal? Mais informações como esta, você pode adquirir aqui no nosso canal. Produtos como o Lai 36 podem ser adquiridos no nosso site www.polybox.com.br. Lá você terá mais informações a respeito desse produto, equipamentos e outros tipos de serviços que nós temos, assim como os cursos do nosso centro de treinamento. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir o nosso canal.